Zé com as mãos na cintura, é uma das opções lá dentro da área. O Veiga levantou, olha o toque! Gol! Do Palmeiras! Rony! Ele de novo! Conexão Veiga-Rony! De novo se antecipa o Gil, vai de cabeça, passa embaixo do Cássio, virada do Verdão, virada do visitante mais indigesto do Brasil! Dois para o Palmeiras, um para o Corinthians, Rony, sempre Rony, Vitor Sérgio Rodrigues! Aquela cobrança que sai do gol, aquela cobrança que faz a curva ao contrário. O Rony ganhou a batalha na marcação por zona, subiu livre, a bola...